Vamos falar sobre política. Está previsto para a sessão de hoje da Câmara de Vereadores a votação do pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para apurar gastos com serviços gráficos feitos pela administração municipal. Esta será a segunda votação, uma vez que a primeira foi anulada, pois a vereadora Shirley, autora do pedido, eh suspeitou do vereador Júnior Boi pelo fato da mulher dele ser secretária da prefeitura. Diante disso, a vereadora alegou haver conflito de interesse. Outro pedido de CPI feito pela vereadora Shirley Faria também está a caminho. Ela suspeita de superfaturamento nos gastos com a realização do carnaval deste ano. Neste final de semana, o jornal Alto São Francisco trouxe novos depoimentos da vereadora Shirley e do prefeito Deco. Segundo o jornal, a vereadora alega ter encontrado fortes indícios de irregularidades e superfaturamento nas aquisições e contratações no carnaval de dois mil e dezoito. É com base nisso que estou pedindo a instauração de uma CPI. As despesas totalizam quatrocentos e sete mil reais com a festividade contra trezentos e oitenta mil ano passado, quando detectei gasto no valor de cinquenta mil que estariam irregulares, algo que encaminhei ao Ministério Público para investigar, alega a vereadora. A vereadora exemplifica despesas que chamam a atenção como a contratação de vinte e dois monitores sem nota fiscal, citou a vereadora. Para os brinquedos infláveis, consta nota de autorização de fornecimento de dez camas elásticas e na nota fiscal estão apenas oito. Os gradis e placas contratados, segundo a vereadora, dariam para contornar a praça três vezes, indicando superfaturamento, assim como três geradores para um pequeno palco, algo que não se justifica, alega a vereadora. A vereadora Shirley questiona ainda gastos com o pessoal. Num primeiro momento foi registrada a contratação de trinta brigadistas e de cento e trinta e cinco seguranças não armados. Entretanto, em outra nota, consta a admissão de trinta seguranças logo depois, mais seis brigadistas e na seguinte de um grupo de mais trinta seguranças, respectivamente, nos valores de trinta e três mil setecentos e oitenta reais, cinco mil novecentos e quarenta reais, mil quatrocentos e dez reais e seis mil setecentos e cinquenta reais. Um total equivalente de cento e noventa e cinco seguranças e trinta e seis brigadistas. A vereadora ainda fez uma comparação com a Expo Piuí em que segundo ela são contratados geralmente cento e cinquenta seguranças e trinta brigadistas. Bem, o prefeito Deco, em entrevista ao Jornal de São Francisco, rechaçou as acusações da vereadora Shirley Faria e disse o que se vê nestes episódios só pode ser definido como picuinha e politicagem, além da falta de conhecimento da vereadora na análise de dados da prefeitura. O prefeito Deco disse que mesmo que todos, todas as informações relativas à administração são enviadas mensalmente à Câmara, ele se propôs a reencaminhar os relatórios para que fossem analisadas pela vereadora Shirley. No entanto, há equívocos nesta análise que não pode ser utilizada como base para CPI, comenta o prefeito. Para o prefeito Deco, a vereadora elaborou relatoria individualmente e sequer buscou esclarecer suas dúvidas junto à prefeitura e partiu diretamente para pedidos de CPI. Foram decisões tomadas de forma unilateral pela vereadora. Sempre colocamos nossa assessoria de governo à disposição de todos os vereadores da maneira mais transparente e harmoniosa possível. Não há nada a esconder, afirma o prefeito Deco. No caso das despesas com impressos, Deco disse que respondeu item a item a vereadora e por um erro na somatória, afirma que em um setor da saúde, a vereadora afirma que foram adquiridos cento e dez mil cento e dezessete blocos, quando na verdade foram três mil e cento e dezessete. Referente a material de uso contínuo, como fichas de acompanhamento de gestantes, receituários médicos, a requisição de exames, entre outros. Sobre o carnaval, o prefeito Deco de Melo acredita que a solicitação esteja embasada em vários equívocos. Abre aspas, o primeiro deles é desconhecer a divisão de gastos totais com três dias durante os quais aconteceu a festa. Mesmo com a dívida apresentada pela vereadora Shirley, quanto às questões envolvendo palco e geradores, por exemplo, dentre outras, não nos procurou para obter maiores esclarecimentos antes de requerer outra CPI, demonstrando que a vereadora tem juízo de valor próprio e mal intencionado, destaca o prefeito Deco. O prefeito avalia que as atitudes da vereadora tem tumultuado e atrapalhado o trabalho da administração, tendo ainda como objetivo mobilizar a população contra o governo municipal. O prefeito diz concordar que é função do vereador fiscalizar, mas não com essa conotação político partidário, algo que se vê claramente nestes episódios. Abre aspas, observe que a vereadora faz um juízo de valor precipitado, não propicia a defesa, suprimindo o trabalho dos demais colegas do legislativo, fecha aspas, ressalta o prefeito. Deco de Melo admite que os episódios desmotivam o governo a realizar festas populares na cidade. São situações que podem atrapalhar a prefeitura de Piuí a promover outros carnavais, atrapalhar na programação de Natal e até mesmo aniversário da cidade, comemorado em conjunto com a exposição, avalia e desabafa. Será que teremos que cancelar estes projetos que tem como objetivo proporcionar lazer para a população e melhorar o movimento no comércio da cidade? Tudo aquilo que foi colocado na Câmara como motivos para instauração de CPI são infundados, pois há como explicar cada uma dessas situações alegadas pela vereadora, que deveria ter apurado primeiro cada questão, antes de se precipitarem pedidos como estes, conclui o prefeito Deco.